Olá, bem-vindos a um Se Arrume-se Comigo. Bom dia, inclusive. Oi, oi de novo. Vocês viram que eu tava usando agora essa linha aqui, né? É o Selve, eu serve. Agora eu consegui. É hidalurônico, né? O roxinho. E eu usei a linha completa porque eu tô amando essa linha, vocês não têm noção. Inclusive tem aqui no canal o último vídeo, se não me engano, que saiu foi a resenha dessa linha completa. Então é um spoiler, né? Eu amei. Ela hidrata demais o cabelo, muito mesmo. Nunca tinha experimentado nada da Eu Serve, então eu já comecei, né? Muito bem. Bem, decidi gravar esse Arrume-se Comigo. Eu falo tanto errado que eu já acho que é o certo. Decidi gravar esse Arrume-se Comigo. É porque hoje eu vou ao cinema e vou sair pra jantar com o meu noivo, tá? Porque eu sou noiva. Aí eu decidi gravar porque o que acontece? Eu não vou gravar vlog hoje nem nada. Aí eu vou gravar isso, né? Na verdade eu só vou sair bem mais à noitinha. A sessão do cinema é oito e meia. Mas como uma boa cacheada, eu tenho que arrumar meu cabelo bem mais cedo do que eu vou sair. Porque senão ele não dá tempo de secar. E eu odeio sair com meu cabelo molhado. Se bem que hoje em dia eu até tô menos crisada com sair com ele molhado, sabe? Quando eu cortei todo que eu raspei, eu era muito mais fissurada nisso. Eu raspei justamente porque o meu cabelo era desprogressivo, né? Aí eu queria deixar ele cacheado e rapei tudo. Vou começar a me maquiar agora, mas eu não vou mostrar muito porque eu não sei me maquiar. Eu falo isso todo vídeo porque é sempre um bom embrete pra ninguém vir comentar Nossa, que maquiagem horrível! Sim, ela é horrível porque eu sou horrível nisso. Mas enfim, então eu vou usar a base da Shein. Esse não é o meu tom. Na verdade eu nunca sei qual é o meu tom. Eu nunca acertei até os dias de hoje, deixando bem claro pra vocês terem noção do quanto que eu sou ruim. Mas se eu botar pouco disso aqui, até que desse, entendeu? Eu fico meio em dúvida, sabe? De gravar esse conteúdo aqui. Porque eu já li em alguns lugares, já vi umas blogueiras falando que não tá mais em alta. Há muito tempo não tá mais em alta. Porém, contudo, todavia, não querendo insultar ninguém aqui que tá assistindo. Eu adoro ter pessoas assistindo meus vídeos no YouTube. Eu faço isso aqui pra mim, sabe? E eu estava afim de fazer uma romance comigo, então eu vou fazer. Porque isso aqui pra mim é muito mais um hobby, sabe? Eu não tenho o menor intuito de viver disso e tal. E eu gosto muito mesmo de gravar, de editar, de publicar. E uma coisa que me prendia muito era isso. Tipo, ah, mas será que as pessoas vão gostar? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas com intuito, sabe? Eu odeio fazer coisas à toa. Aí eu ficava, tá, mas eu não quero viver disso. Então pra que eu vou fazer isso? E aí as pessoas vão gostar, que não sei o quê. E aí eu entendo isso como um hobby hoje. E me deixando muito feliz, de verdade. Porque eu adoro isso aqui. Então se encaixou muito pra mim. Então toda vez que eu estiver afim de fazer um conteúdo, eu vou fazer. Ah, mas deu cinco visualizações. Mas eu gostei de fazer e é isso aí. E um dos pontos pra eu querer gravar a romance comigo recorrentemente é porque, graças a Deus, tem muita gente chegando aqui no canal, né? Muita não, assim. É moderadamente. E aí é bom porque só nos arrumesses comigo ou em vlogs, assim, né? Que consigo conversar, falar desse jeito. Até pra vocês me conhecerem um pouco. Até porque eu adoro expor a minha vida. Essa aqui é uma boleta de contorno. Eu nunca soube usar ela. Dá pra ver que ela tá praticamente intacta, sabe? Aí agora eu uso, tipo, pra fundo de sombra, sabe? Porque pelo menos assim eu sei que dá certo, né? Se tem uma dica que eu posso dar pra vocês, é toda vez que eu tentar fazer o olhinho de gato, tenha esse pauzinho aqui. Eu não sei como é que chama a necessidade de vocês aqui. A gente chama de pau de varejeiro, eu acho. E aí você passa aqui no algodão. E deixa aqui em stand by porque muito provavelmente você vai precisar usar essa beleza, tá? É pra... Literalmente vem desenhando, né? Porque às vezes um fica mais grosso que o outro. Aí você acerta com isso. Agora vamos com bastante calma que esse momento é muito decisivo na sua vida. Vamos lá! Mostrando o danilhado pra vocês que deu mega certo, graças a Deus. Eu prendi meu cabelo aqui atrás só com um grampinho mesmo. Eu queria fazer algo mais produzido, mas não deu tempo. E eu deveria, se eu tivesse tempo também, fazer um baby hair aqui. Ia ficar maravilhoso. Consegui 10 minutinhos aqui só pra mostrar aqui rapidinho o look. Eu tava muito em dúvida se eu ia botar esse top aqui que é praticamente da mesma cor da jaqueta porque eu achei que ia ficar meio ruim. Mas ficou muito bom! E aí eu botei com esse meu tênis aqui da moleca. Aquilo ali é minha baguncinha. Mega básica porque normalmente fica bem pior que isso. E aí eu tô assim. Prontíssima! E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo porque eu gostei e foi um vídeo rápido só pra gente preencher lacunas aqui do canal porque eu não quero ficar sem postar. Eu quero ter conteúdo pra postar. E aí foi isso aqui que deu pra fazer hoje. E um beijo e até a próxima!